Isso é o mangará da bananeira. Parti ele todinho e eles estão comendo, olha como eles gostam. Para quem não sabe o que é mangará é isso aqui, que eu não filmei no início, isso aqui. Essa parte está com o cacho de banana que parece um coração, esse é o mangará, então aqui eu derrubei o pé de banana, aqui está o cacho de banana e depois eu parto o caule dele também para as galinhas comerem e as folhas que servem também como medicinal, serve para verme. Aqui nós deixamos mais de um metro, pouco mais de um metro do caule, da bananeira e aqui as próprias bananeiras aqui vão absorver todos os nutrientes desse caule à medida que ele vai murchando. Vejam só, eles comendo tanto os aquáticos quanto os galináceos, gansos e galinhas comendo a folha da bananeira. E aqui eu tirei esse caixa de banana, a folha a gente distribui nos piquetes, para as asas, que servem para quê? Para verme, controlar o verme. E ali o caule da bananeira, a gente destrói ele todinho, pica ele, depois de picado as galinhas comem, os índios gigantes adoram. Como podem ver, estão comendo ali até o mangará da bananeira, eles comem. Aqui algumas folhas, eles fazem a festa. Olha só. É porque eu não piquei ainda, é bem picadinho, né? Mas o índio gigante pode ser uma ave rústica muito grande, tem um bico poderosíssimo, né? Então, eles mesmos facilitam o nosso trabalho. Bananeira, excelente para as aves. Aquele dali está um pouco fraquinho das pernas, depois vou aplicar um anti-inflamatório, senão da perna bamba. Aquele que está inscrito no canal, se inscreve, deixa o like, compartilha o vídeo. Forte abraço. Que Deus continue a nos abençoar grandemente. E aí